As forças de segurança do Estado deflagraram a operação Xamá, para intensificar as ações contra a violência doméstica e familiar no Piauí. A operação iniciou ontem e a ação vai durar até o final do mês. Reportagem de Edna Maciel. Xamá, palavra em hebraico, iniciada com a letra S, significa cuidar, proteger, guardar, zelar, vigiar. Por isso, este foi o nome escolhido para a operação lançada no início do mês e intensificada hoje, data em que a Lei Maria da Penha completa 18 anos. A ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública realizou em todo o país o dia D. No Piauí, as ações também integraram diversos órgãos de segurança e instituições, como as Polícias Civil, Militar e a Secretaria de Mulheres. Durante a operação, foram cumpridos mandados de prisão pendentes, concluídos inquéritos policiais em atraso e intensificada a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência pela Patrulha Maria da Penha. Hoje, a Patrulha Lilás ficou aqui, no cruzamento da Avenida Frei Serafim com a Coelho de Resende. Para se ter uma ideia desse trabalho feito com a viatura Lilás, ela está presente em 18 municípios do Piauí. E desde sua criação, todas as mulheres atendidas por esse projeto continuam vivas. As políticas públicas de combate à violência, elas têm sido fortalecidas. Mas nós sentimos que ainda há uma necessidade grande ainda de mais políticas públicas, infelizmente. Desde quando nós começamos, esses números aumentaram e têm uma tendência a aumentar. Temos um ponto positivo porque, quando esse número aumenta, mulheres estão saindo do anonimato, mulheres estão buscando os serviços, o que antes elas se sentiam inseguras. E hoje elas percebem que têm um serviço que mostra o seu resultado. O trabalho da Patrulha, desde 2020, nós atendemos para mais de 2 mil mulheres. E hoje, nós temos o feliz resultado de não termos nenhuma das nossas mulheres transformadas em número estatístico de feminicídio. Então, todas as mulheres que foram assistidas pela Patrulha e que estão sendo assistidas, elas estão vivas. Estão hoje mais tranquilas, levando a sua vida com mais qualidade. As mulheres que passavam pelo local e os motoristas receberam material educativo. O escopo da Operação Chamar visa combater toda e qualquer forma de violência doméstica e familiar contra a mulher. A gente sabe da evolução da Lei Maria da Pena enquanto instrumento legal, mas a gente ainda encontra desafios para que a gente consiga romper a violência e o ápice dessa violência que é o feminicídio. Então, em números, nós estamos com esse primeiro semestre superior percentualmente ao ano passado do número de feminicídios. Entre os dois trimestres de 2024, nós aumentamos quase nove pontos aí, né, nesse número. Então, nós da secretaria, por meio da nossa secretária, a gente busca operacionalizar articulando as políticas públicas. Porque a gente não está vendo a mulher na perspectiva da violência, mas o que ela pode ter para superar essa violência? Seja no aspecto da autonomia, né, financeira, na saúde, na educação e também sensibilizar a comunidade e a sociedade como um todo. Porque todos nós somos copartícipe aí nesse enfrentamento. Comando Geral, FM o Dia. Muito bem, João Magalhães, uma campanha mais do que necessária. Nunca é demais falar da importância dessa conscientização, da proteção das mulheres. Certamente, é uma campanha que precisa ser incentivada, precisa ser realizada, precisa ser levada às escolas, porque a gente sempre tem que apostar que é na educação infantil em que a população começa a ter, de fato, uma conscientização maior, né, sobre a lei. Então, quando a gente fala de violência doméstica, eu acredito que é preciso investir, sem dúvida nenhuma, no maior número possível de conscientização, no maior número de espaços possíveis.